De Holanda Morazzo, Contraste A minha alma trema em tuas mãos, debruçada na varanda desta tarde. Silêncio da cor em teus contornos, o adeus do mar dentro de mim. Para além do ilhéu, dos pássaros, da ilha, o sol morre aos poucos de fadar. A minha alma trema em tuas mãos, debruçada na varanda desta tarde. Vejo os barcos ao longe na bahia, as lanchas negras dos trabalhadores, a torre da capitania ao luscofusco. Ao luscofusco, ao luscofusco, ao luscofusco. Lentamente, uma a uma na cidade, vão acendendo as luzes da cidade. Na fábrica de bolacha do Matos, na padaria do Jonas depois. Só no cemitério ao lado é tudo escuro. Branqueiam ainda as campas dos mortos. E os nomes vou ler à hora do sol. Mas agora fazem medo à minha infância. Em casa dos meus vizinhos perto, Miogénia de Sena e a Negrante, acenderam os candeiros de petróleo. Vejo os barcos ao longe na bahia, as lanchas negras dos trevedores, A torre da capitania ao luscofusco. Ao luscofusco, ao luscofusco.